Nós temos uma evolução esperada dos índices, de um lado de uma queda de inflação, resultado não só dos projetos de ajuste fiscal que colaboram na formação de expectativas de inflação, mas também do trabalho do Banco Central. Tudo isso faz com que nós estejamos vendo um processo continuado de convergência da inflação, da expectativa de inflação para a meta. E isso está dentro de esperado. Em relação ao PIB, também é um processo onde está cada vez mais clara que a retomada da economia brasileira ocorrerá. A nossa expectativa é que o Brasil já esteja trabalhando com um crescimento no primeiro trimestre de 2017. Agora, o crescimento médio do ano está, de fato, num patamar baixo e o mercado revisando isso um pouquinho para baixo. Mas isso é muito em função exatamente dessa queda pronunciada do PIB este ano, inclusive no quarto trimestre.